Acabo de receber uma notícia de que uma senhora veio a óbito hoje... A deputada Bia Kicis foi à tribuna da Câmara dos Deputados para discursar contra a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Disparou uma série de argumentos falsos, como o de que havia infiltrado os petistas entre os vândalos que destruíram os prédios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. E cometeu uma fake news explícita e inegável. Lamentou a morte de uma idosa nas dependências da Polícia Federal, no meio dos infratores presos, após os atos terroristas do domingo. Nas dependências da Polícia Federal, não foi da PM não, da Polícia Federal. Uma senhora a quem foi negado comida, água e essa senhora, depois de horas e horas e horas a fio, sendo destratada, descuidada, veio a falecer. É preciso ainda confirmar essa informação, mas receber de mais de uma fonte. Quero aqui lamentar e até torcer para que isso não seja verdade. Mas se for, isso não aconteceu nas dependências da Polícia Militar, e sim da Polícia Federal, que é ligada ao governo federal. Portanto, não se justifica essa intervenção no Distrito Federal. Como se vê, apesar da dúvida, a deputada bolsonarista Bia Kicis não se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa básica, antes de soltar a fake news no espaço nobre, como a tribuna da Câmara. Depois tentou se safar com um pedido de desculpas no Twitter. Hoje, da tribuna, informei que recebi a notícia do falecimento de uma idosa sob custódia da PF, mas que não havia confirmação do fato. Posteriormente, anunciei a confirmação pela OAB. O presidente da OAB, do Distrito Federal, me alerta que a confirmação não partiu da OAB. Peço desculpas pelo equívoco, disse a deputada do PL do Distrito Federal. A morte que não ocorreu foi uma peça, mais uma, criada nos bastidores bolsonaristas nas redes sociais. Um perfil identificado como Sol Vera Vieira, no Twitter, divulgou a morte da, entre aspas, manifestante. Nota de falecimento. Esta senhora, de 77 anos, faleceu no campo de concentração da Polícia Federal, em Brasília. Segundo informações, teve sede e dor no peito. Estão lá, desde ontem, às 16 horas, sem comida, sem água, serão levados ao presídio da Papuda. Essa imagem precisa chegar ao mundo. Hashtag luto. Repare que o tweet é ilustrado com a foto de uma senhora idosa, aparentemente muito simpática. Os bolsonaristas tiveram o trabalho de acrescentar, junto à imagem, uma foice e martelo, símbolos comunistas, marcas de sangue e a frase no campo de concentração. Uma simples pesquisa pela imagem no Google seria capaz de perceber tratar-se de imagem vendida por um site de, com perdão da redundância, por um site de venda de imagens. A melhor resposta ao tweet de Bia Kicis veio da deputada estadual eleita pelo PT mineiro, Macaé Evaristo, que fez parte da equipe de transição do governo Lula. Senhora de equívocos, afirmou Macaé sobre Bia Kicis. Senhora de equívocos, mas que naturalmente não está sozinha entre os proliferadores de fake news do mundo bolsonarista. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, uma tal OACB, foi ainda além. Aproveitamos e informamos ainda que já acessamos os manifestantes detidos, constatando, infelizmente, a veracidade da informação quanto ao falecimento de uma senhora divulgado nas redes sociais, afirmou inacreditavelmente a tal Ordem dos Advogados Conservadores. A fake news produziu um luto decretado pelos bolsonaristas numa espécie de fake do fake do fake do fake. Bolsonaristas embarcam em fake e declaram luto à idosa que não morreu, diz a manchete. A coisa piora e fica mais triste quando constatamos que a mulher da foto usada criminosamente pelos bolsonaristas, infelizmente, morreu de fato, há três meses. A neta dela divulgou nas redes sociais um vídeo lamentando e denunciando, incrédula, a mentira deslavada divulgada por bolsonaristas nas redes, espalhada por uma ordem de advogados obscura e compartilhada por uma deputada federal em plena tribuna do Congresso. ...porque eu não quero meu arroba envolvido nesses posts e estão marcando muito meu arroba lá. Então, por favor, se vocês verem, apenas denunciem, tá bom? Eu estou muito achada, muito mesmo. A foto da minha avó, o banco de imagens da foto da minha avó, não dá direito ao uso indevido. Já lutamos uma vez contra isso, né, que colocaram a foto da minha avó no totem em São Paulo, falando que ela foi morta vítima de Covid, isso foi em 2019, e agora de novo, né, numa fake news porca, nojenta, e viralizou em tudo, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no WhatsApp, tá no TikTok, tá em tudo. Tudo que vocês forem ver, tá essa foto da minha avó associada a esse post, e eu não sei mais o que a gente faz, eu tô... não adianta, eu acho, que na delegacia. Tô denunciando tudo que eu tô vendo, é... e é isso, gente. Obrigada pela ajuda, obrigado quem mandou no direct, que tá assim, tá bombando, e hoje faz três meses que ela morreu, e isso é muito triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.